Música Estamos de volta para a segunda entrevista de hoje do programa Câmera Aberta. Aqui em nossos estúdios estamos recebendo o professor e cientista político Lúcio Flávio. Aqui ao meu lado continua em nossos estúdios como co-apresentador do programa de hoje o jornalista Ivanildo Viana. Como vai professor? Tudo bem? Tudo ótimo. Bem, nós vamos dividir a nossa entrevista em dois blocos. No primeiro bloco nós vamos falar sobre educação pública e no segundo bloco nós vamos falar sobre política, já que o senhor é um cientista político, um analista do contexto político paraibano e que sabe do Brasil. Professor, o que foi que aconteceu com esses movimentos estudantis tão presentes na década de 90 e que hoje estão praticamente extintos? Veja bem, o movimento estudantil, assim como outros movimentos sociais, eles tiveram uma grande participação na história brasileira. Redemocratização em 1945 com a queda de Getúlio Vargas, um grande período histórico de incremento das discussões políticas e sociais no Brasil entre 1945 e 1964, até o golpe de 1964. Um ressurgir do movimento estudantil em 1968, as grandes jornadas estudantis, que daí surgiram líderes estudantis como José de Seu, José Genuíno e outros mais. E a ditadura reprimiu fortemente esse movimento estudantil. Quando houve a redemocratização, a luta pela anistia a partir de 78, 79, o movimento estudantil ressurgiu, a luta das diretas foi o ápice, em 1984, a campanha das diretas já, que pôs um fim à ditadura militar. Você tem o auge do movimento estudantil, mas não só do movimento estudantil, como dos outros movimentos sociais. Então, o declínio do movimento estudantil, a partir do Fora Collor, eu diria que ali foi um momento bastante forte, interessante, que os caras pintadas, os jovens, não só universitários, mas secundaristas, foram às ruas exigir a saída do Fernando Collor de Mello. Depois há um declínio do movimento estudantil. Por que esse declínio? Porque no conjunto da sociedade, você tem um declínio dos movimentos sociais urbanos. Você tem um declínio do movimento operário, você tem um declínio dos movimentos sindicais mais vinculados ao setor privado, você tem uma ascensão do movimento sindical ligado ao Estado, os funcionários públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, que passam a ser, digamos assim, mais atuantes. Então, dentro desse contexto de refluxo dos movimentos sociais, o movimento estudantil também teve o refluxo. Hoje em dia, você tem dois grandes movimentos na América Latina, em geral e no Brasil em particular, movimentos sociais. Um é o MST e outros congêneros, outros movimentos vinculados a trabalhadores sem terra. E você tem um movimento pela moradia, também nos setores urbanos. Um, o setor rural, que é o movimento sem terra, e o movimento pela moradia. Fora esses dois grandes movimentos, você tem uma escassez, digamos assim, de movimentos sociais. Dentro desse refluxo, o movimento estudantil também entrou no refluxo e hoje não tem um grande destaque que já teve na história. Professor, mas talvez não fosse mais por acomodação e falta de líderes. Por exemplo, em 1984, quando eu estudava na Universidade Federal da Paraíba, e a ministra, aquela durona, Estete Figueiredo Ferraz, eu me lembro que houve um movimento, eu morava na casa universitária, e houve um encontro de reitores aqui em João Pessoa, que o reitor era o professor Bério Borba. E nós na casa de estudantes, que naquela época lutávamos por termos alimentação diária nas casas, e no final de semana principalmente, porque no restaurante a gente já tínhamos durante a semana. Então nós fomos para lá brigar, brigar, mas existia lideranças que faziam esse trabalho, esse trabalho de fazer com que as pessoas não ficassem acomodadas. Hoje me parece que os estudantes, principalmente os estudantes universitários, eles estão muito acomodados, até porque naquela época a gente também lutava pela qualidade melhor do ensino, o ensino público gratuito e essas coisas, que hoje eles lutam também, tanto e inclusive os professores. Então eu acredito mais em uma falta de liderança e também na acomodação de profissionais, como os professores, e dos próprios estudantes. Porque a luta, as bandeiras de lutas continuam as mesmas. É, existe, agora tem a diferença que ali era um período autoritário, ditatorial, não é? Existia a Esther Figueiredo Ferraz, era indicação do general João Batista de Oliveira Figueiredo, o último general-presidente. Quer dizer, existia aquela luta pela redemocratização da sociedade, havia os canais que existiam para expressar-se politicamente, eram mínimos. Mas você tem, com a redemocratização, você começa a ver uma pulverização política. Os partidos de esquerda, que geralmente mobilizavam muito... É justamente, professor, quando eu digo que há uma acomodação, porque naquela época nem podia falar tanto. Exatamente. E hoje o presidente é de um partido de esquerda. Exatamente. E hoje a gente pode fazer esse movimento onde quiser. O senhor lembra, naquela época, que os estudantes não podiam nem sequer assistir alguns filmes, que tinham que ficar escondidos na biblioteca central, porque a Polícia Federal sempre estava de olho. Então havia realmente essa repressão. Mas as pessoas lutavam mais. Hoje que podem lutar abertamente, criticar até o presidente da República, ministro, quem quer que seja, hoje as pessoas ficam acomodadas. E, em primeiro lugar, a formação de vários partidos de esquerda, o PCdoB, o PCB, o PT, o PSB e outros mais, quer dizer, esses partidos, agora o PSOL, o PSTU, o PCO, quer dizer, todos os partidos que se autodêndo a nome de esquerda, eles expressam livremente, fazem as críticas ao presidente livremente, fazem as críticas à sociedade de maneira livre. Então houve uma pulverização, uma pulverização em termos de partidos de esquerda. E bandeiras que eram da esquerda também passaram a ser bandeiras de partidos ditos de centro. Então isso levou a uma fragmentação das propostas, uma fragmentação da luta, e eu diria que uma acomodação, tendo em vista que o grande fator mobilizador era a não-democracia no Brasil. No primeiro momento que passamos a ter, com duras penas, muita gente sofreu, muita gente foi torturada, muita gente foi morta para que a democracia voltasse a existir no Brasil, você tem uma acomodação, não no sentido pejorativo, não no sentido negativo, mas uma acomodação à situação existente. Quer dizer, nós vivemos, apesar das diferenças sociais, apesar da concentração de renda, apesar da pobreza latente, mas vivemos nos últimos 20 anos uma plena democracia no Brasil. Eu posso aqui falar o que eu quiser de Lula, que eu tenho certeza que não serei preso. Isso é um grande avanço comparado o que era há 30 anos atrás. Eu esqueci que naquela época o grito dava... Na garganta. Querendo explodir. Aí quando explodiu, explodiu todo de uma vez. De vez. Você não poderia ler um livro que fosse proibido, um livro de Jorge Amado já levava você para ser interrogado, um livro de Marx, um livro de qualquer dramaturgo da esquerda, com brecha e tal, você era enquadrado na Lei Segurança Nacional. Eu me lembro, eu sou, e acho que o senhor também. No Teatro Santa Rosa, uma peça chamada Burgueses Omelianos. Omelianos. Lembra daquela peça? Como foi sofrível aquele elenco para poder... Até o professor de lá, que fazia aquele rei assim, de latim, eu esqueci do nome do professor, mas era do seu departamento, do CCHLA, que ele era professor de latim. E era um grande ator. É uma peça de Solha. De Solha, isso é. De 1986, Burgues Omelianos. Me parece que era por aí. Muito boa. E eu ouvi tanto... Mas aquela peça era um pouco antiga de Solha. É, que estava proibida. Porque não podia ter sido montada antes. E eu acho que eu atribuo mais a esse grito que estava aqui. E depois, quando chegou, quando pôde gritar, gritamos e paramos um pouquinho para refletir. Ficamos mais acomodados, né? Ficamos mais acomodados. Bem, mudando só um pouco de assunto, mas ainda falando sobre ensino, O senhor acredita que o Enem e também o regime de cotas para negros facilitam o acesso da população mais carente ao ensino superior? Democratizam o acesso? Veja bem, o Enem, né? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma forma de você verificar como os estudantes que estão terminando o secundário, o ensino médio, o antigo secundário, né? Como eles estão se comportando intelectualmente. Algumas universidades já estão adotando o resultado do Enem para o ingresso na sua respectiva instituição de ensino superior. Não é obrigatório para o aluno, é uma coisa voluntária, mas cada vez mais os alunos estão fazendo esse exame ao final do ano e ao final do ensino médio. A Universidade Federal da Paraíba não incorporou ainda essa questão do Enem como um quesito, digamos assim, de ingresso na nossa instituição. Outro fator que mais de 40 universidades brasileiras já incorporaram de maneiras diferentes é a questão do sistema de cotas, né? Alguns universidades fizeram cotas apenas para negros, né? Houve uma polêmica agora envolvendo a UNB, dois garotos gêmeos, né? Exatamente. Um entrou no sistema de cota para negro e outro não, quer dizer, isso de certa forma complicou esse sistema. Agora eu defino um sistema misto, né? Um certo número de cotas, de vagas, agora que seja para ensino público, quem fez o ensino público todo, fundamental e médio, e também dentro disso uma parte para a questão racial, para a questão de negros, né? Porque o grande problema no Brasil não é só o preconceito. Existe o preconceito racial histórico, mas o grande problema no Brasil é a elitização da universidade brasileira. Então, os pobres, eles têm pouco acesso, aqueles que estudaram na escola pública, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, têm pouquíssimas condições de ingressar na universidade pública, que as universidades públicas são as melhores, as mais concorridas. E aí você tem uma inversão, né? Os filhos da classe média da elite entram na escola pública federal e os filhos dos setores mais pobres, eles vão para as universidades particulares. Então, eu acho que a gente tem que começar a construir uma proposta que vá incorporar esses alunos que estão saindo, são muitos alunos bons, mas sendo desmotivados, né? Porque não fizeram determinados cursos de aperfeiçoamento fora, cursos de inglês, cursinhos e tal, que é tudo muito caro, eles sentem desmotivados. Então, eu acho que a UFPB chegou no ponto de a gente discutir a questão de cotas, mas não única e exclusivamente para negros ou para índios, mas também, principalmente, para quem estudou sempre em escola pública. Professor, aqui na UFPB, como está essa questão da cota para negro? Nós estamos atrasadíssimos nessa discussão. Outras universidades, a Universidade Unicamp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, está muito avançada nessa discussão. A UNB está reformulando o seu processo porque houve aquela polêmica dos gêmeos, um entrou, outro não. Mais de 40 universidades, seja públicas, seja privadas, estão adotando o sistema de cotas. E nós não chegamos a discutir isso de maneira sistemática, de fazer um chamamento à comunidade, porque tem pessoas sérias, pessoas preocupadas com a educação, que são contra o sistema de cota. E tem pessoas sérias, preocupadas com a educação, que são favoráveis ao sistema de cota. Então, a Universidade ainda não discutiu isso. Nós estamos atrasadíssimos. Um FPB precisa discutir para chegar a uma conclusão se é positivo ou negativo para a nossa universidade adotar o sistema de cotas. No seu caso, professor Lúcio Flávio, que é uma pessoa séria, nós conhecemos, o senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor que haja um sistema de cotas na universidade. Agora, levando em consideração, não só a cor da pele, não só levando em consideração a questão da etnia. Todos nós sabemos que o Brasil foi o último país no Ocidente a acabar com a escravidão. Acabou com a escravidão em 1888. De 507 anos de história, nós temos 388 anos de escravidão. Então, há uma dívida social muito grande com esse segmento. Agora, há uma coincidência histórica em pessoas mais pobres e negras. Então, eu acho que o sistema mais condizente, com tentar tirar as pessoas da pobreza, é mesclar sistemas, mesclar alunos que vêm, alunos oriundos da escola pública e que dentro desses alunos da escola pública exista uma cota para as etnias negras e índia, indígena, porque aí você possibilita atender essas demandas. A demanda social, cotas negros e índios e cota para quem estudou em escolas públicas. E eu tenho certeza, onde foi plantado o sistema de cota, não houve uma queda na qualidade do ensino e do aprendizado. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo nessa nossa conversa com o professor e cientista político Lúcio Flávio e daqui a pouco a gente retorna para o último bloco de entrevista do programa Câmera Aberta de hoje. Sem o registro de nascimento é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo. Não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. A legislação é de domínio de interesse público e é por isso que a TV Câmara apresenta toda terça, a partir das 13 horas, o programa Projetos e Leis. A data de aprovação, o conteúdo dos artigos e todos os demais detalhes dos projetos e leis são fundamentais para quem precisa cobrar o cumprimento da legislação. Para que você esteja bem informado, basta assistir Projetos e Leis. Toda terça, a partir das 13 horas, aqui na sua TV Câmara. Assista todas as quintas, às 13 horas, aqui na sua TV Câmara, o programa Nossa Gente. A arte, a culinária, o turismo e a cultura em geral são o que temos de melhor também na televisão. Nossa Gente é apresentado pela jornalista Rafaela Christoffel e vai ao ar toda quinta, a partir das 13 horas, aqui na sua TV Câmara. Estamos de volta para o último bloco de entrevista de hoje do programa Câmara Aberta. Continua aqui em nossos estúdios o professor universitário e cientista político Lúcio Flávio e também aqui comigo como co-apresentador do programa de hoje o jornalista Ivanildo Viana. Professor, recentemente o Tribunal, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o mandato de parlamentares no Brasil, aqueles parlamentares que ocupam vagas através de eleições proporcionais, porque existem também os senadores através de, são cargos majoritários, mas para eleições proporcionais, os mandatos dos parlamentares pertencem ao partido e não ao próprio parlamentar. Qual é a sua opinião acerca disso? Eu acho que, em primeiro lugar, a sociedade brasileira está clamando para uma reforma política, uma profunda reforma política. Agora, infelizmente, os próprios parlamentares, eles não fizeram reforma política. Eu acho pouquíssimo provável que os 513 deputados federais existentes e os 81 senadores, eles façam a reforma política alterando as regras que eles mesmos foram eleitos por elas. E aí, o que está acontecendo? A justiça eleitoral está fazendo. É um grande avanço essa questão do mandato pertencer ao partido, causando, consequentemente, a fidelidade partidária. Porque o que existia até essa decisão? Um parlamentar era eleito por um determinado partido e ele, no outro dia que era diplomado, ele começava a alterar, mudar de partido. Chegou a um ponto de alguns parlamentares mudarem seis vezes de partido. Em um único mandato. Em um único mandato. Seis vezes. É surpreendente a evolução ideológica, digamos assim, desse parlamentar que em um ano, um ano e meio, mudou seis vezes. Não sei qual a razão que o levou a fazer. E não é raro. Isso acontece com frequência. Ora, esse fato de o parlamentar achar que é o dono do mandato leva a um enfraquecimento da democracia, porque democracia forte significa partidos fortes e não pessoas, personalidades fortes. O Brasil, assim como a América Latina, tem uma tradição autoritária muito grande. Nós achamos que uma determinada pessoa, um determinado presidente, um determinado governador, um determinado prefeito, ele que vai solucionar todos os problemas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Isso vem de uma tradição que nós temos autoritária. Na verdade, nós devemos fortalecer os partidos. As democracias fortes, consolidadas no mundo, entre outras razões, advêm dessa força que os partidos têm. No Brasil, não. Você tem a mudança de legendas. para você ter uma ideia, existem 29, 30 partidos legalmente existentes no Brasil. Desses 30, 22 estão representados dentro do Congresso. Tem partido de um só, de um só deputado federal, como é o caso, salvo engano, do Partido Verde, que só tem um parlamentar. Há pouco tempo tinha apenas um, o Prona, tinha um único parlamentar que era o Enéas. Então, há uma dificuldade muito grande de você fortalecer a democracia se você não fortalecer o partido. Então, essa medida, ela vem ao encontro de uma necessidade de nós termos partidos fortes com pessoas vinculadas a esse partido e a população começar a identificar o partido e não a pessoa única, exclusivamente. Inclusive, só aí para ilustrar, no Prona havia mais, fora o Enéas, tinha mais dois, que foi puxado pela montanha de votos que ele obteve lá em São Paulo, demonstrando que o Supremo e o Superior Tribunal Eleitoral estão certos quando dizem que é do partido, porque esses que tiveram poucos votos foram eleitos por conta da montanha de votos que foi dada ao Enéas, que era o partido. Exatamente. Ele, se eu não me engano, teve um milhão e poucos votos. Um milhão e meio. O terceiro que entrou tinha dois mil e poucos votos que moravam no Rio de Janeiro, mas foi eleito por São Paulo. Quer dizer, são distorções que eu acho que o Supremo tomou uma boa medida. Agora, é preciso que haja uma reforma, é preciso que a fidelidade partidária seja aprovada, é preciso que se discuta a questão do voto facultativo. É um contrassenso numa democracia que já está consolidada no Brasil, não significa que ela seja eterna, pode sofrer ameaças, mas a democracia que está consolidada, o voto seja obrigatório. Você é obrigado a sair de casa e ir até lá sob o risco à penalidade de você pagar uma multa e você não ter documentos. Quer dizer, isso é um contrassenso. Você ser obrigado a participar num processo político eleitoral. Já que você está falando de contrassenso, é um contrassenso também o judiciário interferir em questões do legislativo, já que os próprios políticos eles não têm a vontade de fazer uma reforma política, o judiciário está decidindo pelo futuro dele. Exatamente. Provocado aí pelos partidos, acho que foi o DEM, foi o Partido Democrático, o PPS e outro que deram entrada, por isso teve o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral de 27 de março, por isso que a decisão é quem saiu do partido posterior a 27 de março, está complicada a vida. Anterior não, quer dizer, aqueles foram anistiados. Anistiados. mas você tocou um ponto importante, quer dizer, o judiciário que é, na verdade, nessa divisão tripartida e da política moderna, legislativa, executiva e judiciário, o legislativo é que elabora as leis, não está fazendo, infelizmente, o nosso legislativo, ele está atrás e sendo sufocado por escândalos, seja mensalão, seja o sanguessugas, seja a questão de Renan Calheiros agora, mas não está legilando e aí o judiciário começa a se arvorar no direito e, claro, instigado por partidos a tomar determinadas decisões que era a obrigação do legislativo. Com certeza. Professor, já que entramos aí na seara política, eu gostaria agora de sair desse cenário nacional e voltar aqui para a nossa UFPB. O senhor, na última campanha do reitorado do professor Romulo Polari, o senhor foi, inclusive, coordenador da campanha dele. Ele vai para uma reeleição. O senhor continua coordenador, mas eu soube que o senhor também pretende ser candidato. Como está essa história? Veja bem, uma série de pessoas apoiaram o professor Romulo Polari naquele momento, em 2004, e eu tive a participação na coordenação e a única exigência que eu fiz ao professor Polari, o pedido, era que ele fizesse uma estatuínte. O que é estatuínte? É a reforma, desencadear um processo de reforma da universidade. Nós temos vários nós burocráticos que dificultam a gestão da universidade. Várias instâncias que não são mais compatíveis com a modernidade e a modernização que a universidade está enfrentando. Na entrevista sobre a era da informática, a gente percebe a agilidade que precisa das decisões e nós estamos ainda com bastante entraves burocráticos. Infelizmente, entre outras razões, o atual gestão, o professor Polari, não implantou a estatuínte, não desencadeou a estatuínte. Então, nós estamos com a estrutura vetusta, atrasada. Então, entre outras razões, a centralização excessiva que a atual reitoria exerce, fundiu duas pró-reitorias, a pró-reitoria administrativa com a pró-reitoria de planejamento e colocou a única pessoa que, por mais competente que seja, é difícil gerenciar isso. Nós sabemos hoje que o princípio da gestão pública como a privada deve ser a descentralização de decisão e, na verdade, o professor Polari foi na contra centralizando o poder na sua mão. Isso dificultou enormemente o andamento das decisões e dos encaminhamentos da gestão dos centros. Eu, atualmente, sou o diretor do CCA Galear, o Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes, que é o maior centro da UFPB. São 4.265 alunos, 320 professores, 185 funcionários. é uma cidade, uma cidade. Eu tenho o orçamento... Aliás, tem cidade que no estado da Paraíba não tem essa apesação. quer dizer, é uma cidade, agora, e todo o orçamento do centro está na mão da Proreitoria de Administração e Planejamento. Se eu quiser comprar um computador, eu tenho que pedir para ele. Se eu quiser fazer uma reforma de banheiros, por exemplo, eu tenho que fazer a solicitação. só para você ter uma ideia de dificuldade, eu solicitei reforma de 14 banheiros do CCHLA em agosto de 2006, agosto de 2006, só agora em setembro de 2007, quer dizer, um ano e um mês depois é que essa reforma começou a ser feita. Então, há uma centralização excessiva... Que gera uma burocracia. Que representa uma dificuldade no gerenciamento, não é? E, consequentemente, isso implica no enfraquecimento das atividades acadêmicas. Por isso que nós estamos montando um grupo de oposição e mais que oposição, uma alternativa administrativa atual gestão. Bem, professor, nós estamos... Pois não. Só para complementar, eu acho que se o senhor não tomar cuidado ou então a reitoria não fizer logo uma descentralização, principalmente do recurso, seu bloco ali do CCHLA vai acabar sendo encoberto pelo mato que já está encobrindo ali alguém sabe. Exatamente, exatamente. Bem, professor, nós estamos nos aproximando do final dessa nossa entrevista, mas ainda temos alguns minutos para que o senhor fale, voltando ao cenário nacional, que é muito importante também, Vandido, porque hoje está em evidência outra decisão que está prestes a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que é justamente de também dar ao partido o direito de ser o... Digamos, eu não sei se a palavra seria o dono proprietário, não é? do cargo, no caso de cargos executivos e também no legislativo para os senadores que são majoritários. Qual é a sua opinião acerca disso? Olha, isso aí é um complicador, porque, por exemplo, se um deputado federal hoje quiser mudar de partido no próximo pleito, ele um ano antes vai ter que renunciar ao mandato, assume o suplente e ele quando chegar no período de um ano faltando para a eleição ele vai se filiar a outro partido. Qual o deputado ou vereador que o fará? Nenhum, né? Veja o caso de governador. O Aécio Neves, por exemplo, está sendo sondado por Lula para ser candidato a presidente desde que saia do PSDB e vá para o PMDB. Se ele o fizer depois dessa decisão do Supremo, ele perde o mandato? Ele vai deixar de ser governador para ir para outro partido? Então isso complicou, isso engessou, engessou a mobilidade política existente. Por isso que o Supremo tomou a medida certa, mas ao mesmo tempo quem vai sair o maior prejudicado serão os próprios deputados, porque como eles não, deputados e senadores, como eles não fizeram a reforma política necessária, eles vão começar a amargar essas decisões que o Supremo está tomando. E aí nós vamos ver mudar completamente o quadro sucessório. porque para Aécio, salvo mais esclarecimentos para mim, se a Aécio Neves quiser mudar de partido, sair do PSDB e ir para o PMDB, ele vai ter que renunciar ao mandato. E ninguém vai renunciar ao mandato de governador tendo em vista a aceitação popular que ele tem no Estado de Minas Gerais. Também porque a pessoa quando vota no governador não está votando no partido necessariamente, né? Exatamente. Porque é diferente, é completamente diferente do que você votar nas eleições majoritárias, é você votar nas eleições proporcionais, é votar nas eleições majoritárias, já que aquele é o ocupante que corresponde ao desejo da grande maioria. É isso? E é um ciclo vicioso, quer dizer, como os partidos no Brasil são fracos e há essa mobilidade, pode mudar de toda sorte, né? A legislação permitia isso, então o que ocorria? os candidatos fortes não se preocupavam em fortalecer os partidos, não é? Um exemplo, milhões de pessoas votaram em Lula, mas não votaram no PT, não é? Exatamente. E Lula não tinha a obrigação de fortalecer o partido, apesar de ele ter a trajetória toda de ter sido fortalecendo o partido. Por quê? Porque não havia obrigatoriedade. Com essa mudança, aí os candidatos fortes vão ter que fortalecer os respectivos partidos. Pois bem, nós acabamos de entrevistar o professor Lúcio Flávio, professor e cientista político e também gostaríamos de agradecer não só a participação do professor Lúcio Flávio no programa de hoje, mas também ao jornalista Ivanildo Viana. Esperamos que vocês tenham gostado dessa edição do programa Câmera Aberta e também queremos contar com a audiência de vocês em uma próxima edição do Câmera Aberta. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Câmera Aberta